Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Graveyard Keeper Stranger Things E no vídeo passado, galera, a gente deu uma mexidinha no necrotério E hoje eu quero dar uma mexidinha aqui na igreja Porque a gente tá com uma coisa nos travando no jogo Que é a falta de pontos de fé, tá? Eu sei que vocês estão muito ansiosos pra ver os zumbis aí Eu li os comentários dos vídeos passados Só que, galera, a gente tá realmente travado na fé Eu não posso fazer muita pesquisa porque eu tenho pouca fé E a fé que eu tenho eu tenho que guardar pros zumbis Então é um equilíbrio, assim, a gente tem que escolher pra que lado vai Eu tô tentando jogar um pouco em off pra passar os dias Mas mesmo assim não adianta Tem coisas que a gente não vai conseguir fugir de fazer Uma das coisas é melhorar a igreja Antigamente era melhor essa primeira oração que a gente tinha Agora ela tá pedindo que eu tenha qualidade de a 10 na igreja Pra ficar me dando um bom tanto de fé Então eu dei azar nas últimas duas orações que eu fiz Eu ganhei um de fé Então aí tá me atrasando muito o jogo Então eu preciso mexer na igreja Não tem jeito, eu preciso mexer nisso aqui, tá? E eu quero, então, colocar mais enfeites aqui Pra gente chegar pelo menos na qualidade 10 da igreja Que é a qualidade mínima que a minha oração me permite, entendeu? Essa oração mais básica que a gente tinha Que eu me lembro, ela não tinha muita exigência não Desde o comecinho eu já ganhava sempre 3 de fé Só pra ganhar bônus, assim, se eu tivesse mais qualidade Eu ia ganhar alguns bônus Mas, ok, ela tá ruim Então vamos ter que fazer aqui O que eu preciso pegar mais urgente É esses dois itens aqui, ó O castiçal e os banquinhos, né? Acho que se eu colocar isso aqui Eu já consigo resolver o meu problema Aqui de qualidade da igreja Então, beleza Eu vou colocar banco Eu já trouxe algum material aqui Talvez falte Espero que não falte Mas se faltar a gente faz ali Rapidão, não tem problema Vou colocar todos os banquinhos aqui E os castiçais só usam aqui as partes Então tá bom Que eu tenho bastante partes Vou colocar aqui os castiçais Se eu conseguir levar um pouquinho aqui ainda O nível, melhor Arandelas Essas arandelas aqui eu acho que eu só consigo já colocar Na igreja nível 2 já Eu não sei porque que ele libera Se eu não posso colocar Mas tudo bem É... Vamos construir isso aqui Pra ver como é que vai ficar, né? Acredito que... É, passou Ficou 11 É, ué Ah, tá, não Acho que é só pra desconstruir Que eu preciso ficar martelando Deixa eu ver aqui O que a gente tem depois Nós temos aqui o confessionário E o santuário que eu posso fazer Mas isso aqui já vou precisar de 30 pontos azuis E aí o que eu falo pra vocês Que eu tô me travando Eu poderia gastar a fé que eu tenho Pra fazer algumas pesquisas Que iam me ajudar Sim Porém É menos fé que eu tenho pros zumbis Então eu tenho que fazer uma escolha Tá? Por enquanto eu tô escolhendo Guardar Pros zumbis Por enquanto Pra gente tentar acelerar os zumbis Enquanto isso Tô tentando obter os pontos azuis Lá fabricando É... Os potinhos de vidro lá Tá? Os frascos Mas mesmo assim É... Tá complicado, né? E... Ó... Isso aqui eu posso liberar Mas isso aqui serve pra mim pesquisar Eu tenho que ter um retorno pesquisando Mas eu não posso pesquisar Porque eu não posso gastar fé Entendeu? Eu tô numa tipo Uma sinuca de bico aí Como diz o ditado Ai, ai, ai Então... Aí a gente tem que fazer Uma escolha Bom Eu acho que hoje Eu vou falar com o rato De qualquer jeito Tá? É... No próximo dia de madrugada Eu vou tentar lá falar com ele Pra gente já liberar o portão E ver a cutscene E tudo mais Do negócio dos zumbis Mas aí talvez Ainda vai demorar um pouquinho Entende? Pra eu conseguir fazer Bom Mas o que importa É que eu tenho um mínimo aqui A qualidade mínima Aí pra... Pra conseguir Mais fé Agora nas próximas orações Eu vou tentar conseguir Mais fé, ok? Bom Eu repus aqui cenouras Pro burro, né? Porque acabaram As que tinham lá E a nossa plantação aqui Tá indo bem Eu já fiz uma colheita aqui Perdi, infelizmente Algumas sementes de trigo Mas outras consegui recuperar Deixa eu... Juntar aqui o cânhamo Ó lá Cânhamo agora Não, que eu tô cheia Peraí Ah, eu tô com ossos aqui Guarda isso aqui Isso Vamos lá Ah, consegui a semente Ainda bem ali Pra poder... Agora eu tenho que guardar Essas outras Tanto de coisa Que eu tô aqui Olha só Falei pra vocês Que eu tô pegando aqui Os pontos Aqui dos potinhos Então eu tô conseguindo Alguma coisa Pra pelo menos Não ficar travada Nessa parte também, né? Porque aí não ia ter jeito Eu ia ter que gastar Meus pontos Minhas fé E atrasar ainda mais Os zumbis Mas... Não tá sendo assim Muito suficiente Deixa eu ver Se eu tenho que fazer Alguma outra coisa Importante por agora Tô querendo muito Já liberar Essa serra circular Aqui Pra fazer As vigas Porque aí com as vigas Eu consigo Melhorar Algumas... Liberar algumas passagens Algumas coisas assim Então eu gastei pontos Aqui pra isso E espero que eu consiga Fazer, né? Claro Eu não lembro tudo De quando eu joguei antes Mas espero que seja suficiente Pra gente fazer A serra circular Então eu preciso só de Partes complexas E mais tábuas aqui Então tá Vamos fazer as tábuas E umas partes complexas Ok Então Serra circular aqui Vou colocar aqui Por aqui mesmo A serra Vou construir Olha só Eu fiz as rodelinhas De beterraba Já mostro pra vocês Ali certinho Na fornalha Mas isso aqui Já ajuda bastante E a beterraba Por enquanto Eu não vou estar usando Pra mais nada Então isso aqui É bom demais Ok, pessoal Olha só Uma coisa pra vocês Aqui que estiverem Jogando o jogo Pela primeira vez e tal Aqui pela serra circular Eu tenho como fazer Placas de madeira Diretamente Mas um toco Vira três placas de madeira Agora se vocês pegarem O toco Cortar em seis tábuas Vocês vão lá Na outra bancada E transformam Cada tábua Em uma placa Ou seja Seis tábuas Viram seis placas Então um toco Eu consigo fazer Realmente Seis placas de madeira Entendeu Não vale a pena Então Usar a serra Pra obter placa Tá Transforma em tábua E depois Lá na outra mesa Pega a tábua E transforma em placa Que aí rende mais Pra vocês O pedaço de madeira Que eu me lembro Compensa Aqui Aqui faz quatro Também Na mão Então a serra Perde um Aí Beleza Aí tem que pensar Um pouco de economia De tempo Em relação A ter um a menos Ali Mas ok E aqui Viga de madeira Que eu tenho que fazer Agora Opa Chegou mais um corpo Eu já tinha um lá Que eu não tô Que eu não vou aproveitar Eu tinha deixado lá E Bom Porque essas Essas coisas De tirar órgãos E tudo mais Eu vou tá fazendo em off Eu já mostrei pra vocês Acho que já deu pra entender O basicão Depois Quando a gente for Realmente transformar No corpo mais ideal Aí eu explico Bem detalhadamente Pra quem Não Não sabe muito bem O que que cada órgão Faz lá e tal Ou se vocês quiserem Eu explico antes Mas aí me avisem Aí nos comentários Qualquer coisa Tá É Eu quero fazer Já seis vigas Aqui Vamos lá Comer aqui Pra recuperar energia Faz aqui E aí Essas vigas Eu posso abrir caminho Ali na parte de baixo Agora eu não me lembro Tudo que eu preciso Deixa eu pegar Que parte Isso aqui Eu não lembro Se precisa A parte complexa Bom Eu vou ver O que que precisa Pra não ficar É aqui Que eu quero abrir Ah Faltam as cunhas Só Uma coisa É outra Bom galera Vou arrumar aqui Olha só O rato tá chegando Aqui já Então vamos liberar Esse bloqueio aqui Eu vou precisar Passagenzinha um pouco Mais aqui Pra facilitar um pouco A vida Mas tá ótimo Isso aqui já nos economiza Um baita de um tempo De ter que estar dando Toda aquela volta Pra chegar aqui No porão da igreja No necrotério No necrotério Eu acho meio a meio Dependendo de onde eu estiver Eu acho assim Meio a meio Lá da casa Por aqui Ou por fora Mas se eu já estiver aqui Fazendo alguma coisa E precisar ir ali No necrotério É ótimo Então tá Vamos aqui falar Com o rato Agora Entregar a chave Pra ele Aqui está a chave Até que enfim Um passo mais perto Certo Vai você primeiro Eles vão ver Quem é o inútil Vou arrancar Aqueles olhares arrogantes Da cara deles De quem você está falando De todos eles Todo mundo que mora Nesse povoado maldito E todos que acham Que são melhores do que eu Só porque eles têm tudo E eu não tenho nada Mas logo eu vou ter tudo Tanto faz Eu acho que sei O que estou procurando Beleza Aí agora né Aquele momento Aquele momento fatídico Fatídico Ai 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 Você morreu Ok O que acabou de acontecer Parece que sou vivo E de volta em casa Dadas as circunstâncias Não tenho certeza Se essa é uma boa notícia Preciso voltar E pegar o diário Então tá né Vamos voltar Deixa eu ver aqui Um negocinho pra comer Tem um bolo aqui comigo Precisava como bolo Caso precise de energia Pra alguma coisa Nossa Eta nóis Como você fez isso Não sei Acabei de voltar Pra minha cabana Ótimo Eu devia estar acostumado Com isso A vida me dá limões O tempo todo Você é um idiota Tão inútil E mesmo assim É imortal Que mundo injusto Eu te odeio Como é que é Eu te odeio Deixa eu escrever isso O coveiro O coveiro Não morre Na verdade Até que sua ajuda O que preciso E neste ponto Do meu plano De vingança Várias das coisas Que preciso Estão naquela masmorra Primeiro Preciso de um balde de sangue E cinco pregos sangrentos Você deve conseguir achar Num dos níveis Onde os pagões Foram torturados Pagãos Parece alguém Gemendo Clamando por ajuda Tem alguém aí? Talvez sim Talvez não Esse lugar esconde Muitas coisas Não que me importe A menos que tenha a ver Com o meu plano É melhor eu verificar Olha só Eles fizeram uma cutscene Agora aqui Eu acho Pra gente vir até aqui Porque eu acho Que na live A gente tinha que chegar Aqui no portão Realmente Que surpresa agradável Ando desesperado Para ver alguém de novo Você está vivo? Precisa de ajuda? Digamos apenas Que eu estou consciente E fico feliz Em saber que você fará A gentileza de me ceder Sua ajuda Meu nome é Gunter Deve ter uma alavanca À direita Entendi Ótimo É uma surpresa Que ainda esteja funcionando Agora Será que você pode Fazer a gentileza De me bater Umas vezes Com sua espada? Por favor Por favor Me bata primeiro Faz tempo Que eu não sinto nada Tá bom né Bater no Gunter Com uma espada Deu? Ah que delícia Cara Primeira sensação Que tenho Muitos anos Agora será um prazer Responder As suas perguntas É Porque me pediu Para bater você Na minha situação atual Não sinto nada Começou Com um pesadelo Mas aí eu descobri Que ainda sinto dor Só que não parece dor Está mais para uma brisa suave Ainda assim É tudo que me resta Se quiser posso te bater de novo É muita gentileza Da sua parte Mas devo recusar Depois de tantos anos Seus golpes Foram mesmo um prazer Passaram uns anos Até que eu possa sentir Algo parecido Eu tenho pouquíssima carne Nos ossos Para desperdiçar Quem é você? Como eu disse Meu nome é Gunter Mas você está morto? Essa é uma pergunta complicada Particularmente Prefiro ser chamada De pessoa transmorta No entanto Somos conhecidos Como mortos vivos Na cultura popular Como você virou Transmorto? Ciência E um pouquinho de magia O velho mestre me fez Na verdade Ele fez Muitos de nós Meus irmãos ainda Trabalham no cemitério? Não Acho que só tem você A propósito Sou o novo coveiro Então você devia Me fazer mais uns irmãos Eles serão de grande ajuda Para você Como posso fazer Um novo transmorto? Eles vão aparecer com você Como seus irmãos Podem me ajudar Como posso fazer Um novo transporto? É bem simples Tem uma planta Da tabela de ressurreição Na prateleira A sua esquerda Deve ter também Umas garrafas Dos principais ingredientes De ressurreição Perto daqui Você pode fazer Mais na mesa de alquimia Conhece a receita? Veja bem O segundo ingrediente É sangue Não sei ao certo Qual o primeiro Mas acho que é Algum tipo de pó Como seu irmão Pode me ajudar Eles podem fazer Artesanato simples Para você Se você der O equipamento certo Eles poderão juntar Recursos E até mesmo Transportá-los Para você Que equipamentos? Acredito que um zumbi Deve ser enterrado Debaixo das rochas Ao longo do caminho Para a floresta Você pode desenterrá-lo E examinar o equipamento dele Infelizmente não Eu sou o único Algo deu errado Algo deu errado comigo Eu era inteligente demais Foi por isso que o velho mestre Me acorretou aqui Eu não me adaptei Posso te desacorretar? Faz muito tempo Que estou acorretada aqui Minha carne está muito esputefrata Fora que até eu gosto daqui Ok Beleza Então vamos ver aqui O que a gente tem A planta da mesa de ressurreição É E o líquido Suco de zumbi Então Com esse suco de zumbi Eu vou fazer os primeiros zumbis Depois disso Eu vou precisar da mesa de alquimia Para fazer mais sucos de zumbi A receita não é muito simples Então Eu vou conseguir três zumbis inicialmente E depois eu vou ter que avançar Na parte de alquimia Bastante Para poder fazer Mais zumbis Eles nerfaram realmente Isso aqui Da vez que eu joguei em live Eu comecei um save em live Dessa questão dos zumbis Joguei um bom tanto dele Mas eram quatro sucos de zumbi Tá Se eu não me engano também Se eu não me falho a memória A gente tinha que chegar aqui no portão Assim para Para habilitar A cutscene Então Agora foi automático Quando a gente falou com o rato Ele já continuou Então Eu me lembro que Eu acho que na live Eu fiz a quest com o rato E tudo Mas eu só fui ver O negócio do zumbi Depois Aqui de um tempo Porque Justamente Não foi automático Tinha que explorar Eu acabei não explorando aqui Porque Antes não tinha nada Eu continuo achando Que não ia ter nada Agora eu fiquei sem energia Deixa eu comer um bolo mesmo Se bem que eu não Tá Não preciso comer um bolo A gente já pode ir dormir E é isso aí galera Eu tenho aqui os ingredientes Para fazer O primeiro zumbi A gente repegou aqui Pegou aqui A segunda chance Isso aqui A mesa de ressurreição Que eu tenho que pesquisar Para poder fazer Aí O O primeiro zumbi Mas isso aqui eu vou fazer Depois então Como eu falei para vocês Eu ainda vou precisar de fé Para poder fazer Esse negócio Mas vamos pegar aqui O nosso diário Isso Esse diário aqui Lembrando que a gente tem que levar Lá para o astrólogo Para dar continuidade Na quest do astrólogo Muito bem E aqui temos As masborras Tá Eu vou dormir Ok Eu dormi E seguinte Vou vir aqui rapidão A parte de metalurgia Vou desbloquear aqui A espada E a armadura de ferro Aí a gente vem Eu não lembro O que é que faz É aqui É aqui A gente faz a espada Vai precisar de corda Para fazer A espada Eita Chegou um corpo Na verdade Tem dois corpos aqui Eu me esqueci De ver esse corpo Ah Esse corpo aqui Tinha dado bom Para enterrar Ainda dá para enterrar ele Dependendo Porque Se eu der sorte De tirar o coração Né Ó Esse aqui está ruim Mas a gente pode tentar Tirar o coração Sempre naquela chance Ó lá Não deu bom Não deu bom Larga aqui Vamos ver esse aqui Como é que está Pega aqui É Tira o coração Ok Vamos ver Que dá sorte Aí a gente pode Não Não demos Sorte De novo Esse aqui É Então Tudo Esses corpos aqui Vão Vão virar Vou tirar os órgãos Tá E Ou jogar no rio Ou deixar aqui Guardar para cremar Eu vou ver O que que eu vou fazer Deixa eu pensar Mas bom A gente tem que fazer corda Então para fazer armadura Então eu vou só fazer A Mostrar para vocês Como é que faz a corda E vou deixar para a gente Ir na masmorra No próximo episódio Então é o seguinte A gente pega aqui Os canhãos Pode pegar tudo E vamos levar É Ali para o porão Da igreja Ok Ok gente Eu aproveitei aqui E já trouxe O Materiais para fazer aqui A mesa de estudo Então Ué O que que está faltando Mesa de estudo Mesa de estudo Ah não cabe aqui A mesa de estudo Não Não é a mesa de estudo A mesa de estudo É a que eu já tenho Estou viajando Estou viajando Estou viajando Estou achando que era Outra mesa Já mais avançada A de produzir orações Desculpa Estou confundindo Mas bom Com o canhão Aqui a gente consegue Fabricar cordas Já vou fabricar Várias cordas E Aqui eu consigo Se precisar Fabricar balde de sangue Para dar para o rato Mas a gente vai ganhar Um balde de sangue Lá na masmorra Só chegar no nível 5 Da masmorra A gente vai conseguir Os pregos que ele pediu Os pregos sangrentos E o balde de sangue Tranquilo Então com essa corda aqui Agora eu vou conseguir Produzir A armadura E a espada Na armadura Eu não vi O que precisa Mas precisa Para a espada Bom Então é isso galera Espero que você curtiu Mais um episódio De Graveyard Que ainda não conseguimos Fazer os zumbis Mas avançamos Em direção a isso Muito bom E aí também No próximo episódio A gente vê Como é que vai ficar isso E dar uma olhadinha Na masmorra Beleza Então não esqueça De deixar o feedback Muito obrigada Por todo mundo Que está acompanhando a série Estou curtindo demais O feedback de vocês E é isso Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto